Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma aula sobre porcentagem, né? Eu sou a professora Marina e nós vamos dar continuidade. Você lembra da aula anterior? O que nós vimos sobre porcentagem? Nós vimos que é muito comum nós ouvirmos esse termo porcentagem, né? Quando a gente vê sobre desconto, sobre acréscimo, aumentou tudo no supermercado, teve 50%, subiu 100%, né? Às vezes a gente exagera um pouco, a gente está ao dobro, a gente subiu 100% tudo, né? Então, nós vimos sobre isso e nós vimos na aula anterior, nós terminamos, que eu quero voltar com você para a gente abordar novamente esse assunto. Vem comigo na telinha. Nós vimos as formas de nós escrevermos e lermos as porcentagem, está relacionada à fração e à forma decimal que nós estudamos em umas aulas anteriores. Tem tudo a ver, né? Quando nós falamos de porcentagem, nós falamos de 100%, de uma quantidade de 100. E aí nós vimos aí 5% corresponde, né? Na fração 5 sobre 100, 5 por 100. E vimos a forma decimal 0,5. Agora, vem aqui comigo para você ver. Aí, olha só aqui, né? Digamos, professora, e se eu tiver 2%? Né? Essa é a forma fracionada, né? Essa é a forma de porcentagem. Como que eu posso escrever na forma de fração? Então, lembra que eu tenho 2, né? Eu vou ter 2 sobre 100. Certinho? Essa é a forma que eu vou representar de forma de fração. E como eu vou representar na forma decimal? Como que eu posso representar na forma decimal? Vou te dar uma dica. Aqui eu tenho, ó, 2, 0. Certinho? Eu vou imaginar que aqui tem uma vírgula, né? Bem aqui é o número inteiro, eu vou imaginar que tem uma vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr a vírgula. Só que para eu fazer isso, eu vou ter que colocar aqui 0, 0, 2 na forma decimal. Vou colocar os zeros à frente. Imaginando que aqui tem uma vírgula, eu vou correr duas casas. Certinho? Então, eu vou correr uma, duas e vou colocar a vírgula aqui. Viu como fica fácil para você representar? Vai ficar bem mais fácil com essa dica. Professora, e se eu tiver 23%? Vamos lá. 23%, lembra que esse aqui representa 100, é igual a 100. Esse símbolo de porcentagem, ele representa esse 100. E o 23 fica aqui em cima. Veja bem, aqui nós temos com dois algarismos, né? Então, eu tenho o número, o 100, ele tem três algarismos. Então, aqui quando eu vou transformar em forma decimal, ele também precisa ter três algarismos. Então, como que eu vou representar? Eu vou fazer o 23 e vou acrescentar o zero. Certinho? E aqui, como eu imagino que 23 é um número inteiro, eu estou transformando em número decimal porque eu vou estar fazendo uma divisão. Só que para a gente não ter que fazer toda a divisão, eu estou te ensinando uma dica, né? O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui três algarismos e dois zeros. Então, eu vou correr, eu imagino que tem uma vírgula aqui, certinho. O que eu vou fazer? Eu vou correr essa vírgula. Vou correr uma, duas casas. Então, essa vírgula vai ficar aqui. E isso serve para qualquer porcentagem. Vamos tentar fazer mais uma? Deixa eu apagar aqui. Só para que você entenda melhor. Que isso é uma grande dúvida, né? Das crianças, né? Que vocês geralmente têm uma dúvida. Vamos imaginar, né? Que eu tenho um outro número com algarismo só. Né? Eu vou ter aqui, é o número 8. 8%. Eu tenho 8%. Eu tenho 8%. Como que eu vou representar em forma de fração? Eu vou colocar o 8, que é o meu numerador, lembra? E a porcentagem é o meu todo, que se chama denominador. É o meu denominador. E como que eu vou transformar isso em forma decimal? Qual seria a forma convencional? Esse processo é uma divisão. Eu teria que dividir 8, né? Dividido por 100. Certinho? Só que para eu não ter que fazer tudo isso, eu estou te ensinando uma dica. Que eu tenho dois zeros quando eu estou fazendo um número redondinho, né? Então, o que eu vou fazer? Esse número inteiro. Eu imagino que ele tem uma vírgula professora, que a professora acabou de falar. Então, eu vou colocar o 8. E eu tenho um número com 3 algarismos. Então, eu tenho 1, 2, 3. Agora, eu tenho 3 algarismos. Certinho? Completei com 0. Imaginando que eu tenho uma vírgula aqui, eu vou correr essa vírgula. Uma, duas casas. Porque eu tenho dois zeros, né? Que corresponde a mais dois algarismos. Então, eu vou colocar a vírgula aqui. Certinho? Ficou claro para você? Então, agora nós vamos aprender como calcular a porcentagem. Veja comigo aí na telinha. Nós vamos aprender a calcular a porcentagem. Vamos ver esse exemplo. Nós temos 30% de 700. O que nós vamos fazer dessa forma aí? 30, lembrando que eu tenho 30 sobre 100. Vou multiplicar por 700. Vem aqui comigo agora, né? Olha só. Nós temos 30% de 700. 700, igual. O que que isso significa? Que eu tenho 30% de um total de 700, né? Pode ser 700 reais, 700 unidades, pode ser 700 objetos. Não importa. É 700 alguma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser outras coisas, né? Mas eu tenho 30% de 700, alguma coisa. Esse de, na matemática, ele corresponde a vezes que nós utilizamos o x, né? Mas depois do quinto ano, lá do sexto em diante, você vai ver ele sendo representado apenas como um pontinho. Certo? Então, esse de corresponde a vezes. Como que é isso, professora? Significa, né? Que eu tenho aqui 30%. Então, eu vou ter 30 por 100. O de vai corresponder a uma multiplicação. Certinho? Ou um sinal de vezes. Vezes 700. Igual. Como que eu vou fazer, né? Eu tenho aqui 700 e eu tenho aqui 100. Então, eu vou aqui, ó, cortando. Vou simplificar, né? A minha continha. Então, agora eu tenho 30 vezes 7. Não ficou mais fácil? Então, eu vou fazer o cálculo, né? 30 vezes 7. Aqui, 7 vezes 0. Eu tenho 0, 7 vezes 3. Eu vou ter 21. Certinho? Então, significa que eu tenho 210. Essa é a minha resposta. Opa. Essa é a minha resposta. Ou seja, né? Como está escrito ali na telinha. 30 vezes 7, que é igual a 210. Fiz um cálculo. Certinho? Vamos para o próximo? Olha só. Nós fizemos aí. Agora, olha só. Agora, 23% de 800. Né? Eu posso fazer de duas... Eu posso fazer dessa mesma forma que nós fizemos esse anterior. Ou eu posso pegar e primeiro fazer 20% de 800, né? Olha só. Vem comigo aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui 23% de 800. Certinho? Então, o que que eu posso fazer? Para ficar mais fácil para encontrar o cálculo, eu posso primeiro, né? Fazer 20%. 20% de 800. Que você pode estar fazendo o cálculo, mas nós já sabemos, né? Que é 160. O cálculo, você vai fazer da mesma forma que eu te expliquei anterior. 20 vezes 800. 20 sobre 100 vezes 800. Que quando você calcular, cortar, vai ficar 20 vezes 8, que vai dar 160. Certinho? E aí, você pega o resultado e vai fazer a mesma operação, só que com os 3%. Porque eu já fiz 20, agora eu vou fazer 3% de 800. É uma outra forma de calcular. E aí, eu vou encontrar o número 24. O que que eu faço agora, professora? Eu vou juntar, vou adicionar os resultados que eu encontrei. Olha só. Vou juntar esses dois resultados. 160 mais 24. Opa. 24. Então, quanto vai dar isso? 180 e 4, né? Quando eu adicionar. E aí, eu vou encontrar qual o resultado daqui. Essa resposta. Olha só. Qual é a resposta? 180 e 4. Porque a maioria das crianças, né? De vocês, tem dificuldade em calcular, multiplicar, quando o número, né? Não é grande. Vocês falam assim, o número grande, professora, 23, 28. Para mim, fazer ficar mais difícil. Então, vocês podem usar aquele mesmo critério da multiplicação. Faz primeiro o redondo, 20, depois o 3. Por exemplo, se fosse 15, faz 10, multiplica vezes 10, depois vezes o 5. Depois, pega o total e encontra a resposta. Certinho? São formas de calcular. São dicas para vocês. É claro que você sempre vai escolher aquela que você achar mais fácil para você. Tá bom? Nós vamos sinalizar por aqui. E eu te vejo na próxima aula, que nós vamos fazer as nossas atividades, medir o nosso conhecimento, ver se você acertou. Certinho? E para você que ficou com alguma dúvida, você pode estar revendo as nossas aulas na nossa plataforma Eduque. Você pode ver essas e outras aulas para você rever quantas vezes forem necessárias. Te vejo na próxima aula. E até a próxima aula.